Uma avaliação positiva, um encontro entre colegas, o debate de várias questões pertinentes para a profissão e o objetivo e a esperança é que tudo possa ocorrer um pouco melhor. Corresponderam às perspectivas, exatamente, pelo menos deu para perceber a união e as diferenças que existem entre os outros países, deu para perceber a carga fiscal que temos em Portugal e que é muito diferente dos restantes países europeus, digamos assim, até da língua portuguesa. Porque temos um curso de contabilidade e era interessante vir ao Congresso saber, eles explicam a importância da contabilidade e ver a realidade. Um balanço positivo, naturalmente, o Congresso é um momento importante para a profissão. Relativamente ao dia 2, as expectativas são as melhores, no sentido de ter uma continuidade daquilo que pudemos observar ontem. Saliento, porque há algo diferente a participação do professor Bagão Félix e a ética, que fez uma exposição brilhante e algo diferente e que também nos toca muito e acho que é também por isso que temos que ir e falou de valores que são também essenciais para a nossa profissão. A primeira parte teve alguns temas de bastante interesse e depois as sessões paralelas são sempre muito interessantes também. Acho que está a ser muito bom e temos um painel de convidados muito interessante, pelo menos ontem gostei muito, hoje estou com alguma expectativa também. São sempre ótimos, portanto há sempre coisas novas a aprender. Os aqui utilizam termos mais completos, mas aprendemos várias coisas, não tem muito a ver com as aulas, nas aulas ainda estamos no segundo ano, ainda aprendemos assim mais amplo. Essencialmente porque aqui debatem-se sempre temas atuais e também uma forma de me associar à comemoração dos 20 anos da Ordem. Uma maior clarificação daquilo que o Estado pretendeu com a nova certificação da profissão, chamemos-lhe assim, e uma cada vez maior integração da profissão no tecido empresarial português. Participar num evento muito importante para o TOC, 20 anos também da nossa ordem e a atualização da nossa profissão é sempre muito importante. e o convívio também com os colegas também faz parte. Acho que é importante, não só porque temos que apoiar a nossa ordem, temos que nos manter unidos e também demonstrar a força da nossa profissão, não é? Nos dias de hoje cada vez é mais importante isso ficar explícito e acho que estes congressos demonstram efetivamente que a nossa profissão está a progredir e a ser um todo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL